O novo né, é do Batman Arkham City, acho que é. Ele foi lançado em... nem sei o ano. 2014, 2015. Ele né, ele é o bote-móvel da... ele é o bote-móvel né, ele tem... Tem um aqui... ele é daqui metan ele 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 signou a casa Arca City, vou buscar arca que light, isso aqui, deixa eu ver que arca aqui, arca, isso aqui bem, é, acho que é batemarca, sit, batemarca que light, batemando o novo mesmo, ele, vai sair né, ele sai que é, matalhadoras né, aí como que fala né, o batman não usar, mas o batmóvel ele pode usar, ele, que tal está, então vamos ver aqui ó, ele deu uma vitória muito bonita né, ele de 2015 ficou aqui esse batmóvel, ele já foi renançado em uma versão, meio que versão do templo né, versão batmóvel do exército, vou colocar aí, aqui tem meio que uma leve, uma leve um pouco de preto aqui né, eu vou vermelho e preto embaixo, tem, ajuda a me ajudar a ver aqui né, o, e vamos ocupar né, o batmóvel imagine next né, tamo vendo, então vamos, então ele joga né, tchau. Tchau. Tchau.